E aí, pessoal, tudo bem? Quando estamos lidando com taxa de crescimento populacional, uma questão interessante a saber é quanto tempo levaria para a porcentagem de uma população dobrar? Ou seja, queremos saber o tempo de duplicação. E calcular esse valor se torna uma tarefa um pouco complicada, tá? Provavelmente, a sua conta vai cair em logaritmos e você vai precisar utilizar uma calculadora para resolvê-lo. E eu já coloquei isso nessa tabela aqui. Ou seja, eu já coloquei o tempo de duplicação exato. Então, uma população que cresce 1% ao ano vai demorar aproximadamente 70 anos para dobrar. Mas se a população cresce 5% ao ano, ela vai demorar 14,2 anos para dobrar. E se ela cresce 10% ao ano, então ela vai dobrar a sua população em 7,3 anos. E, claro, eu utilizei uma calculadora para calcular esses valores, tá? Mas existe uma forma mais prática de calcular essa duplicação. E essa maneira é conhecida como regra dos 70. E ela é utilizada em diferentes ramos, como, por exemplo, nas finanças, onde você está pensando em valores crescendo um certo por cento a cada ano. E, claro, você também usa isso com taxas de crescimento populacional. Então, deixa eu colocar isso aqui. Regra 2, 70. E você pode ver que essa regra faz com que os valores fiquem aproximados. Tá, mas como você pode fazer isso? Simples. Você pega o 70 e divide pela taxa. E uma coisa importante, é o número que está na frente do símbolo da porcentagem, e não a porcentagem, tá? Por exemplo, aqui nós pegamos o 70 e dividimos por esse 1. Então, 70 dividido por 1, que vai ser igual a 70. E note que ele é próximo do 69,7. E, por exemplo, se você quisesse saber o tempo de duplicação de uma população que cresce 7% ao ano, como você faria? Você pega o 70, divide por 7, e isso vai ser igual a 10. Portanto, esse aqui é uma aproximação desse valor. Então, quando te perguntam em quanto tempo uma população que cresce 7% ao ano vai duplicar, você pode utilizar a regra dos 70. Então, um último exemplo. Vamos dizer que uma população esteja crescendo com uma taxa de 14% ao ano. É uma taxa bem grande, né? E o que eu quero é que você pause o vídeo e me responda em quanto tempo essa população vai demorar para dobrar? Vamos lá, então. Como eu disse, nós estamos fazendo uma aproximação, não um cálculo exato como eu fiz aqui. Então, para aproximar esse tempo, nós pegamos o 70 e dividimos pela taxa. E isso vai ser a mesma coisa que pegar 70 e dividir por 14, que vai ser igual a 5. Então, se uma população cresce 14% ao ano, ela vai demorar 5 anos para dobrar. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!